AQUEDA AS ÚLTIMAS HORAS DE HITLER Eu tenho a sensação de que deveria estar zangada com essa criança, com essa coisa infantil que era eu naquela época e que não deveria perdoá-la por não perceber os horrores, as destruições, a monstruosidade do que estava acontecendo antes que fosse tarde demais por não perceber no que ela estava se metendo. Ainda hoje me pergunto como eu pude concordar com isso tão impulsivamente. Eu não era uma entusiasta do nacionalsocialismo. Quando eu fui convocada para trabalhar em Berlim, eu poderia ter dito eu não quero ser enviado ao quartel-general do Führer, mas eu não me recusei a trabalhar para ele. A curiosidade foi mais forte e eu não podia pensar que o destino estava me levando a um lugar onde eu não queria estar, nem podia imaginar o que estava para acontecer. E mesmo assim, é difícil perdoar a mim mesma por ter feito isso. Versão Brasileira, Lipsync, São Paulo As moças estão aqui. O Distrito Militar 2 confirmou. Podem passar. Oh, gente! Oh, gente! Ah! Sentem-se, por favor, senhoras e senhores. Peço que aguardem alguns minutos. O filho está alimentando sua cadeira e já vai recebê-las. Por favor, diga-me, como devemos, como devemos cumprimentar o Führer? O Führer vai falar com vocês primeiro e vocês respondem, Heil, meu Führer. E quanta saudação nazista? Isso não será necessário. O Führer não está recrutando vocês como soldados. Ele procura uma secretária. Comportem-se normalmente e sejam naturais. Vou ver se ele já está livre. Meu Führer, as moças de Berlim estão aqui. Gostaria de agradecer às senhoritas por terem vindo aqui no meio da noite. Mas saibam que na guerra nem sempre somos senhores do nosso tempo. Seu nome, por favor. Margaret Lawrence, Heil, meu Führer. De onde você é? Fulda, meu Führer. E a senhorita? Ursula Puttkamer, Heil, meu Führer. Esqueça isso, minha filha, e me diga, por favor, de onde você é? Eu sou de Frankfurt, sobre o Main. Eu sou Hannah Potrovski, nasci de Criado em Berlim. Para ser preciso, eu sou de Pankov. Edwig Brand, Wach-Kreisham, Schwabia. E a senhorita? Traudel & Jung, de Munique. É de Munique? Então, senhorita Jung, vamos começar? A Blonde não vai machucar você. Ela é muito inteligente. De fato, ela é mais inteligente do que muita gente. Por favor, fique à vontade. Não fique nervosa, vai ver que eu cometo muitos erros quando eu dito. A senhorita nunca vai fazer tantos erros quanto eu, eu tenho certeza. Você é muito jovem. Quantos anos tem? 22, meu Führer. Meus camaradas nacionalistas, homens e mulheres da Alemanha, membros do partido, eu acredito ser um evento raro que um homem possa estar à frente de seus antigos companheiros. depois de 20 anos no cargo e que durante esses 20 anos ele não precisasse modificar suas diretrizes. Eu sugiro que tentemos novamente. eu consegui, ele me deu um emprego. Que bom, estou tão feliz por você. Parabéns, parabéns. Puxam! Puxam! Saiam da rua! Saiam! Andem, andem! Saiam da rua! Vamos! Puxam! É a artilharia. Tá louca? Como pode ser a artilharia? Você está certa. Não são bombas, é a artilharia. São os russos. Que belo presente de aniversário. O que está acontecendo? De onde vêm os disparos? Feliz aniversário, meu Führer. Pelo que eu sei, o centro de Berlim está sendo bombardeado. Do portão de Bradenburgo e do Reichstag até a estação de Friedrichstrasse. De onde vêm? Pode me dizer! Não sabemos ainda, o Kohler está na linha. Kohler? Eu quero falar com ele. Kohler. Está sabendo que Berlim está sob fogo de uma artilharia? Não. Não me diga aqui. Você não está ouvindo o bombardeio? Não, eu estou perto do Parque Velho. Berlim está um caos. Os russos tomaram uma ponte ferroviária no rio Oder, Kohler. Eles não têm nenhuma bateria perto do Oder. Isso não é fogo de longo alcance. O posto de comando das Flax no bunker do zoológico avalia que os canhões têm um calibre de apenas 10 ou 12 centímetros. A bateria russa está agora em Martsã. Mas isso fica apenas 12 quilômetros do centro da cidade. Os russos estão tão perto. Todo o comando da Força Aérea deveria ser enforcado. É um absurdo. Absurdo! Os russos estão a 12 quilômetros do centro da cidade. E ninguém me diz nada. Eu tive que perguntar. Meu Führer, talvez sejam armas de longo alcance. o senhor havia mencionado uma bateria. Bobagem! Himmler é uma pessoa tão cheia de bombas, chefes, em todos os lugares. Tenho nojo só de olhar para eles. Hoje, Hitler colocará Klaus-Bitz em operação. Berlim como linha de frente. Ele não vai conseguir segurar a cidade. Se o Führer ficar, ele vai derrubar todo o Reich com ele. Nós precisamos convencê-lo. Experimente falar com o River. Ele é o único diplomado, que talvez ainda consiga convencê-lo. acredite, não adianta. Ele não vai conseguir. Então, você pode falar com sua esposa? Por que não? Você é casado com a irmã de Eva Braun, tem um parentesco com o Führer? Nós temos que tentar tudo. Berlim está cercada pelos russos. Você é jovem. Logo será pai. Quer morrer em Berlim? É claro que não. Cavalheiros, o Führer! Joguem tudo fora! Depressa! Vamos partir em duas horas! Vamos! Joguem tudo fora! Vamos queimar tudo! O que está acontecendo? O senhor não soube. Estamos todos partindo. Klaus Wittes está em operação. Todos os ministérios e gabinetes estão deixando Berlim. Como deixando Berlim? Isso não pode ser. Quem vai alimentar os civis e os soldados? Não me pergunte, doutor. Vamos, se empresta com isso! Isso é loucura! Ah, então, professor? Não vou permitir que meu pessoal seja evacuado. É, mas essas são as ordens. Os suprimentos de comida para Berlim vão entrar em colapso. Um bom soldado sempre encontra algo para comer. Claro! E quando começarem os combates, me diga de quem o bom soldado vai tirar a comida. Vai ser dos civis! Não posso permitir. São ordens do Fiham! Vamos! Como chefe, eu respondo a SS e a Himmler. Mas como médico, eu pertenço a Wehrmacht. E nós ainda estamos aqui. Por favor, lembre disso. O professor pode ficar em Berlim. Dê a ele uma licença de permanência. Saiam de pressa! Tudo pela Alemanha. raiam, meu filho. Meu filho. Raiam, meu filho. Eles não veem a hora de ir embora. Eu odeio esses falsos que dizem Zig Raiam. Assim que eles saem e dizem vai ser fo... Danar. Meu filho, eu imploro, saia de Berlim. Ainda não é tarde. Não é tarde? Eu soube. Rivel, venha até aqui. Rivel, você também acha que nós devemos entrar em contato com os aliados e usar a política? É, de fato. Devemos usar a política. Política. Checa de política. Estão cansado de política? Quando eu estiver morto, vocês terão que lidar com muitos políticos. Meu filho. Está certo. Meu caro Rimmler. Meu leal Heinrich. Está certo. agora, vá. Cá entre nós, ele enlouqueceu. Ah, é? E o que você esperava de um homem que é vegetariano, é abstemio e não fumante? Fale sério, eu vou ter que cuidar pessoalmente disso tudo. Berlim vai cair nos próximos dias. Quando Ferra morrer, quem é que vai ter que negociar com os aliados? E o que é que faz você acreditar que eles vão negociar? Eles precisam do Estado nazista e da minha SS para manter a ordem. Me dê uma hora com Eisenhower e ele concorda. Nós já estamos em contato. Tome cuidado. Isso é considerado traição. Fickleine, tenho outra preocupação. Como acha que deve cumprimentar Eisenhower com uma saudação nazista ou com um simples aperto de mão? Olha só. Quanto mais tarde, melhores os convidados. Senhores, já estão indo? Eu queria falar com vocês. as ordens do Führer são para destruir todos os... Eu realmente tenho que ir embora. Venha me visitar um dia em Huelich. Os meus soldados e eu estamos indo para o norte e lá nós vamos apoiar a batalha em Berlim. espero que os bombardeios sobre as nossas cidades tenham um lado positivo também. Sempre é muito mais fácil remover os escombros do que derrubar tudo. Uma vez vencida a guerra, a reconstrução será completada muito rápido. quantas milhares de horas já gastamos nessas magníficas maquetes? Você é um verdadeiro gênio, Sperr. Você é. Só eu e você entendemos que um terceiro Reich é impossível. Se ele só tiver lojas de departamentos e fábricas, arranha céus e hotéis. este terceiro Reich vai ser o lar da arte e da cultura que sobreviverá por milênios. Nós temos à nossa frente as cidades antigas, as Acrópolis. Nós vemos cidades medievais com suas catedrais e sabemos que as pessoas precisam de algo assim, um centro. Sim. Espera. essa aqui era a minha visão e continua sendo. Meu Führer, se quer realizar esses planos, o senhor deve sair de Berlim. Eva, diga alguma coisa. Ele é o Führer. Ele sabe o que é certo. Por favor, saia de Berlim. Os russos isolaram a gente. Eu não posso fazer isso, menina. Eu me sentiria como um lama tirando uma roda vazia de orações. Aqui é Berlim. ou forço uma vitória e enfrento a minha queda. Espera. O que você acha? Quando as cortinas se fecharem, esteja no palco. Calma. Antes de baixar, eu não estou conseguindo acompanhar você. Eu estou abaixando. desculpa. Vamos. Leva a munição para lá. Vão, anda mais rápido. Pense e me deixe em paz. Quantos anos você tem? Doze? E você? Quatorze? E você? Querem brincar de guerra? Vão para casa, brinquem de outra coisa. Quem é você? O que você quer? Quero meu filho vivo. Você devia estar orgulhoso dele. Ele destruiu dois tanques hoje. O Fierre vai dar uma medalha para ele. Você é jovem. Em qual fronte você combateu? Eu ainda não tive ação. Pois foi muita sorte sua não ter visto uma batalha ainda. É bom mandar essas crianças para casa. Nós todos vamos lutar até o último homem. O que vocês estão defendendo? Isto não é nada além de uma armadilha. Os russos vão atacar pelos dois lados. Vocês não vão ter saída alguma. Nós vamos atirar neles. Com o que? Usamos as flaks como artilharia. Os russos estão chegando com muitos soldados, com tanques e artilharia pesada. Vocês acham realmente que podem suportar o ataque deles por mais de cinco minutos? A gente fez a nossa promessa ao Fierre. Será que vocês não entendem? A guerra está perdida. Acabou! Ah, covarde! Saiam daqui. Agora. Se estiverem aqui quando os russos chegarem, vocês vão morrer. Talvez eu esteja me repetindo, mas o nono batalhão deve recuar. De outra forma, ele será aniquilado. Ele não vai conseguir... O nono batalhão não vai recuar. Diga a Bussi para continuar o combate onde ele está. Fierre, o nono batalhão está perdido. Escutem o que eu vou dizer. Nós vamos empurrar de volta as unidades soviéticas no norte e no leste, usando contra eles um ataque poderoso e implacável. Mas com que unidades? A divisão do Steiner vai atacar do norte e se juntar ao nono batalhão. O nono batalhão não pode se deslocar para o norte. O inimigo é muito mais numeroso. Dez para um. Venk, vai apoiá-lo com o décimo segundo batalhão. Mas o décimo segundo batalhão está marchando para o oeste até Elba. Então, deve dizer para eles voltarem. Isso vai expor à frente o oeste. Mas o quê? Isso você está questionando as minhas ordens? Eu não admito! Eu acho que eu deixei tudo perfeitamente claro! Os aliados irão perceber que só nós podemos resistir aos bolcheviques. Somos o último baluarte contra as hordas asiáticas. Se mantivermos Berlim por mais alguns dias, podemos fazer um acordo com os americanos. Ah, Monk, você chegou. Neu Führer? Klaus Witts entrou em execução hoje. Berlim é uma cidade de fronte. você está no comando agora. Defenda o distrito do governo. Meu Führer, se houver uma batalha em Berlim, vamos lutar até o último homem. Mas há mais de 3 milhões de civis na cidade. E eles devem ser evacuados. Aprecio a sua preocupação. Mas precisamos ter muito sangue frio. Agora não podemos nos preocupar com esses assim chamados civis. Neu Führer, com todo respeito, mas o que acontecerá com as mulheres, as crianças, e os milhares de feridos e os idosos? Em uma guerra como esta, não existem civis. O Führer perdeu totalmente o senso da realidade. Ele desloca tropas que só existem no mapa dele. A unidade do Steiner mal consegue se defender e agora ele quer que o Steiner ataque. É loucura! por que você não diz isso a ele? Ele não vai me ouvir. Você sabe disso. Algo tem que ser feito. Você está louco? Ele vai nos expulsar como fez com Hans Ted e Kuterian. E então? Nós somos soldados. Todos juramos lealdade ao Führer. E acha que isso deve nos impedir de pensar? Olha só quem está falando. Um oportunista, um carreirista sem escrúpulos. O que você disse? Onde você estava? Não é da sua conta? meu Führer, os melhores caçadores de tanques da juventude de Berlim. Eu me orgulho de vocês. Meu Führer, este garoto sozinho destruiu dois tanques com uma bazuca. O nome dele é Peter Kratz. Seu nome é Peter. Eu queria que os meus generais tivessem a sua coragem. Ótimo, ótimo. A história vai eternizá-los. E saibam que quando a Alemanha ressurgir dessas ruínas, vocês serão os heróis. raio, a vocês. a saibam que a Alemanha Eu não sei vocês, mas isso me deixa arrepiada. Eu prefiro os bombardeios. O que vai acontecer com a gente? Ontem ele me disse que não teria problema se eu fosse embora. Isso não está certo. Todos estão abandonando ele. Eu não posso ir embora assim. Eu também não vou. Não sei pra onde eu poderia ir. Os meus parentes e todos os meus amigos me avisaram. Eles me disseram pra não me envolver com os nazistas. Devo voltar e dizer, estou de volta? Eu cometi um erro. Quando as coisas ficaram ruins, eu percebi o meu erro? Você vai sobreviver, Yong. O que o senhor acha, doutor? Devíamos ir. Ir pra onde? Eu não sei. Onde nós sejamos necessários. Vamos todos lá pra cima. Vamos fazer uma festa. Venham! Vamos, crianças! Venham! Quero que todos se divirtam, mocha. Não importa pra onde o inimigo vá. Ele só deve encontrar deserto. É a sentença de morte do povo alemão. Sem gás, sem água, eletricidade, sem carvão, sem transporte. Destruindo todas as nossas ferrovias, canais, docas, navios e locomotivas. Vamos levar a Alemanha de volta à Idade Média. O senhor estará negando ao nosso povo qualquer chance de sobrevivência. Bom, se a guerra está perdida, é irrelevante se o povo também perece. Não é necessário levar em consideração as necessidades primitivas de sobrevivência do povo alemão. Muito pelo contrário. É bem melhor que nós mesmos destruamos essas coisas. O povo tem dado muitas provas de ser fraco demais e faz parte da lei da natureza que seja exterminado. O senhor Elfira, é o seu povo. Somente os inferiores sobreviverão. Todos os nossos melhores homens já morreram em batalha. Agora, dança com ela. Ora, venha aqui. Você tem que dançar. A senhora me concede essa dança? Com o braço. Com licença. Sim, por favor. O que aconteceu? Convença Hitler a sair de Berlim, ou você vai morrer. Vem comigo, Eva. 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 Mulher. Coloquem música de novo. Eu quero dançar. Dancem. Tem preferência? Swing. O que é? ABRAM. 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 Isso tudo é tão irreal É como um sonho Você quer acordar, mas não consegue, não consegue Ele continua, continua Gerda, estou me sentindo mal Não, não, não Vem, venha, vamos sair daqui Vamos, vamos embora Não desloquei meu posto de comando Eu não desloquei meu posto de comando O que? Para o oeste? Estou a mil metros do inimigo Cuidado, general Não, 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 não Ele está ferindo, ele está ferindo, ele está ferindo Alô Relatório, general Vou ser executado Como assim? Por que? Eles alegam que eu desloquei o posto de comando para o oeste, longe do inimigo Não é uma ideia, general Vamos, saia comigo Todos estão sendo evacuados Foram todos embora Só ficamos eu e meu assistente O senhor é medicine? Sim, eu sou Então, doutor, eu quero que o senhor arranje um veículo E traga todo o sopremento de primeiros socorros E toda a penicilina e morfina que encontrar Vou ver o que posso fazer Obrigado e depressa Obrigado e depressa Quero ver o Peter Por que? Vou ser executado Espere aqui, sim As armas, por favor Aqui não Posto 2 Entendido General O que está acontecendo? Por que vou ser executado? É do seu conhecimento que o Führer deu uma ordem proibindo qualquer retirada para o oeste Os oficiais que desobedecerem essa ordem deverão ser presos e executados imediatamente O que você quer dizer? As minhas unidades estão em batalha feroz há dias O meu posto de comando está apenas um quilômetro da linha de frente Prossiga Prossiga Está vendo isso? Então não use esse tom comigo Agora façam o que devem Deve explicar isso para o Führer pessoalmente Venha comigo Não posso deixar vocês passarem Nós estamos seguindo ordens do comandante Monk E se está duvidando fale com ele Precisamos do material de primeiros socorros Mas não tem ninguém aqui Foram todos embora E os feridos também foram? E como é que eu vou saber? Eu vou dar uma olhada Ah, doutor Fique aqui Cuidado para não ser morto Tem russos por toda a parte Está vendo? É o fim do Reich É território russo Me dá isso Ele é muito temoso Por que não me deixou ir? Tem alguém aí? Eu deveria estar com as minhas tropas Tem certeza que o Führer precisa de mim? Eba Ordens do Führer O senhor realmente conseguiu impressionar o Führer O senhor não acha que o Steiner vai atacar? Eu duvido que as unidades do Steiner tenham condições de atacar Mas por que estou dizendo isso? Vocês sabem disso muito melhor do que eu Se o Steiner não atacar Estamos perdidos Parabéns, o seu relatório realmente impressionou o Führer Ele designou você para a defesa de Berlim Eu acho bem melhor ser executado Do que receber essa honra Vamos, rápido! Tem prece! Se abaixa aí! Se abaixa! Vamos, rápido! Róbido! Avançado! Róbido! Vai! Você aí, cuidado! Se abaixa! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Volte aqui! Fique quieto Estão longe demais Fique quieto 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 Por favor, saia do caminho. Aquela lá fora é artilharia alemã? Temo que não. O ataque do Steiner já devia ter começado. Vocês têm que ir embora. Não nos resta muito tempo. O Führer disse que o ataque do Steiner vai mudar a situação. É verdade, eu ouvi ele dizer. Eu ouvi ele dizer que o ataque do Steiner vai fazer os russos recuarem. A situação vai mudar. Todos os assessores do Führer sabem que isso é um absurdo. É fantasia. Acho que até ele deve pensar assim. Ele enganou a gente. Acha mesmo que ele faria isso? O que ele tem a perder? Eu não acredito nisso. O inimigo conseguiu atravessar o fronte em vários pontos. No sul, eles já conquistaram Tsozin e estão avançando em direção de Stansdorf. Na fronteira norte, eles estão entre Fronal e Pankov. Eles chegaram até Lichtenberg, Mausdorf e Karlshorst ao leste. O ataque do Steiner nos permitirá retomar o controle. Meu filho, o Steiner, ele... O Steiner não conseguiu mobilizar homens suficientes. Ele não pôde lançar o ataque. Esses oficiais ficam Keitel, Yoder, Krebs e Burgdorf. Isso era uma ordem? O ataque do Steiner era uma ordem? Quem vocês pensam que são para ousar desobedecer uma ordem minha? Então, chegamos a isso. Os militares estão mentindo para mim. Todos estão mentindo para mim. A TSS, nossos generais não passam de um bando de covardes desprezíveis e desliais. Eu não posso permitir que o senhor insulte os nossos soldados. Eles são uns covardes, traidores e fracassados. Meu filho, isso é um absurdo. Nossos generais são a história do povo alemão. Não tem honra? Eles chamam a si mesmo de generais. Anos da academia e só conseguiram aprender a segurar uma faca e um garfo. Por anos, os militares têm obstruído os meus planos. Eles colocaram todo tipo de obstáculos no meu caminho. O que eu devia ter feito era liquidar todos os oficiais de alta patente, como fez Stalin. Eu nunca frequentei a academia. E mesmo assim, eu conquistei a Europa. Toda a Europa, sozinho. Traidores. Eu fui traído e enganado por esses incompetentes desde o começo. Foi uma traição monstruosa de todo o povo alemão. Mas todos esses traidores vão pagar. Eles irão pagar com o próprio sangue. Eles irão se afogar no próprio sangue. Gerda, por favor. Precisa se acalmar. Minhas ordens caíram em ouvidos surdos. Sob essas circunstâncias, eu não tenho mais nenhuma condição de liderar. Acabou. A guerra está perdida. Mas, cavalheiros, se vocês acham que eu vou sair de Berlim, estão seriamente enganados. Eu prefiro estourar os meus miolos. Façam o que quiserem. O filho não quis dizer que ele realmente vai se matar. Frau Jung e Frau Christian. Preparem-se. O avião vai sair daqui a uma hora. Vai levar vocês para o sul. Tudo está perdido. Irremediavelmente perdido. Sabe que vou ficar com você. Não vai me mandar embora. Eu vou ficar também. O que foi? Já está na hora de terminar esse espetáculo. O que é isso? Você quer desistir? Isso é impensável. O Führer disse que não vamos nos entregar. Não vamos repetir o novembro de 1918 nunca. Você ouviu bem. Ele não é mais o nosso líder. Ele mesmo disse. Façam o que vocês quiserem. Ele ainda é o nosso líder. O Führer é o Führer. Ele ainda vai recuperar a consciência. Muito bem. E se recuperar? O que vai acontecer depois? Nunca poderemos nos render. O Führer nunca aprovaria. Juramos obedecer a vontade dele. Isso não tem mais sentido. Nós temos que agir. Antes que seja tarde demais. Quer fugir do combate? Não fale comigo nesse tom. Que droga. Não vamos sair daqui vivas. Está acabado. Espere um pouco, Gerda. O Führer está indeciso. E se ele se suicidar, como vamos fazer? O Gunshi disse que tem um túnel que passa sob as linhas russas e vai até os Yankees. Mas por que então você disse que ia ficar com ele? Eu não sei. Não sei. Eles pararam. Venham. Vamos dar uma volta. O que está aqui? O que está aqui? Tragão! Olhe! Ah, meninas! Preciso de um cigarro. Vamos voltar lá pra baixo. Vamos! Vamos por aqui! Vamos! Vai! Corre! Cuidado com o fogo cruzado! Vai! De onde é que eles vêm? Eles são novos recrutas da Volks Tour! Diga pra eles saírem da linha de fogo! Eu não posso, senhor! Esses recrutas estão sob o comando do Dr. Campbell! Eu quero todos esses homens fora do caminho agora mesmo! Eu me responsabilizo! Faça o que eu disse! Eu não sei se esse é o caminho certo! Fantástico! Pare! Apague os faróis! Parem aí! Voltem! Voltem pra cá! Que sorte, alemães! Seu povo! Eles querem matar a gente! O que está acontecendo? É a polícia militar! Não é possível! Parem com isso! O que está acontecendo? Soltem esses homens! Não é da sua conta! Encontramos esses desertores em suas casas! Vão ser executados como todos os traidores! Eles são idosos! Civis! Não! Não faça isso! Não! Quem vai impedir? Você? Parem! Já chega! Vamos embora! Uma renda! Uma renda! Não! Uma em uma renda! AroomYN! Uma em uma renda! Com importância mesmo! A renda! Doisla! Ne겠어요! Com licença, eu preciso passar! Não, você não vai ter essa coisa! Sai! Já bateu a ordem! Sai! Não deixem mais ninguém entrar! Eu preciso de ajuda! Eu preciso de ajuda! Não deixem mais! Aqui tem um médico. Você sabe operar? Eu não sei. Atenção! Diga para a Ilze que as crianças não podem trazer muitos brinquedos. Um para cada criança. Nada de trazer roupas desnecessárias. É só isso. Senhor ministro. Minha esposa e meus filhos deverão chegar a qualquer momento. Por favor, cuidem bem deles. Obrigado. O que posso fazer pelo senhor, general? Os russos estão aniquilando seus soldados da Volkssturm. Seus homens não têm experiência e nem armamento adequado. Eles são soldados e essa é a missão deles. Isso será compensado pela grande fé que tem na vitória final. Se o senhor não pode armar esses homens, eles não poderão lutar. Estão morrendo. Não sinto nenhuma compaixão. O povo alemão escolheu seu destino. Isso pode surpreender algumas pessoas. Mas não se engane. Não forçamos o povo alemão a nada. Eles nos deram o mandato. E agora suas gargantas serão cortadas. Alô? Alô? Eva, você tem que deixar o Ferra. Herman! Não seja tola. Isso é questão de vida ou morte. Como pode dizer uma coisa dessas? Onde você está? Eu decidi que não vou morrer em Berlim. Herman. Minha irmã sabe onde você está? Eu ligo para você depois. Olá, crianças. O quarto de vocês é à direita. Vai lá, filha. Frau Gebbers, olá. É ótimo ver você, Frau Gebbers. E que cama eu vou ficar? Ah, eu vou ficar com essa aqui. Vamos, crianças. Formem uma fila. Formem uma fila. Formem uma fila. Venha cá. Helga, entre na fila. Vamos vestir nossas melhores roupas. E depois dizer olá para o titio Hitler. Sim! Oba, oba! Vocês lembram da música? Sim. Não... Não tem se que justamente tem todo mundo no mundo, não tem todo mundo. Não temXT no mundo. Ou não tem... Se vocês querem ter absurda certeza, disparem a arma dentro da boca. O crânio vai explodir. Vocês não vão perceber nada. A morte é instantânea. Eu quero estar bonita quando morrer. Vou tomar veneno. Se eu morrer heroicamente, eu não quero sentir dor. Este é um sistema seguro. Ele paralisa os nervos e o sistema respiratório. Você morre em poucos segundos e assim não sente dor alguma. Posso ficar com uma também? Eu também quero. Felizmente, Himmler me deixou um bom suprimento. Obrigada. Eu sinto muito. Mas não posso dar um presente melhor para você. Berlim, 23 de abril, 1945. Minha querida irmã. Sinto muito ter que escrever isto. Mas não há nada que possamos fazer. A qualquer momento, tudo pode estar acabado. Você deve saber que o Hermann não está aqui. Mas eu acredito que você vai vê-lo de novo. Tenho certeza de que ele vai continuar a luta na Bavária por algum tempo. O Führer perdeu completamente a confiança em um resultado favorável. Meu amado filho, eu não sei se esta carta conseguirá chegar até você. Talvez uma boa alma entregue minhas últimas palavras para você. Eu fiquei com o papai contra a vontade dele. No domingo passado, o Führer queria me ajudar a partir. Você conhece bem a sua mãe. Nós temos o mesmo sangue. Eu não tive nenhuma dúvida. O nosso maravilhoso ideal morreu. Junto com todas as coisas nobres, bonitas, admiráveis e boas que eu conhecia. Não vale a pena viver após a morte do Führer e após o nacionalsocialismo. E é por isso que as crianças estão aqui. Eles são bons demais para o futuro que os espera. O Deus misericordioso me entenderá e dará a eles a redenção. Eu vou usar o bracelete dourado com a pedra verde até o fim. Depois podem tirar de mim e você vai poder usá-lo, exatamente como eu sempre usei. Acho que enviei o meu relógio de diamantes para o joalheiro. Eu escrevi o endereço no final da carta. Se você tiver sorte, poderá recuperá-lo. Quero que fique com ele. Vou deixar para você também a pulseira de diamantes e o pendente de topázio que o Führer me deu no meu aniversário. A conta que estou anexando da Heise e companhia não foi paga ainda. Talvez você receba algumas outras contas também, mas nada acima de 1.500 marcos do Reich. Por favor, queime todas as cartas particulares e de negócios para o Führer imediatamente. Estou enviando para você também comida e cigarros. Por favor, dê um pouco de café para Lindner's e Cargill's. Os cigarros são para Mandy. O tabaco é para o papai. O chocolate é para a mamãe. Isso é tudo o que eu posso dizer. É o bastante por enquanto. Eu desejo a você muita sorte, minha querida irmã. E lembre-se... Tenho certeza de que você vai ver o Herman de novo. Minhas lembranças e beijos para sempre. A sua irmã, Eva. Minhas lembranças e beijas para sempre. Minhas lembranças e beijas para sempre. Cuidado! 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 Vai, vai! Vai, vai! Cuidado! Escute, Keitel. Eu quero que você parta. Tem que ser hoje à noite. Abra o caminho até o Dunitz. Ajude-o a preparar tudo. Nós precisamos organizar as coisas. Não estou entendendo. É um desastre. Não temos mais campos de petróleo. É impossível conduzir as operações estando assim tão longe. Assim que eu conseguir controlar essa situação, precisamos recuperar os campos petrolíferos. Mais alguma pergunta? Não, meu filho. Ótimo. Faça uma boa viagem. Ok. 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 Fras! 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 Marta! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O QUE SERÁ DE NÓS? EXISTE ESPERANÇA? VOCÊS DEVEM PARTIR ANTES QUE SEJA TARDE DEMÁS O FIHER QUER FICAR AQUI NÓS NÃO PODEMOS DEIXÁ-LO SOZINHO PARA AQUILO QUE ESPERAM, FIHER ELE NÃO PRECISA DE VOCÊS NEM DE NINGUÉM A HERR GOBALS E A ESPOSA VÃO FICAR E AS CRIANÇAS TAMBÉM AS CRIANÇAS EU SEMPRE PENSEI QUE ELAS EU SEMPRE PENSEI QUE PUDESSE TER UMA SAÍDA ENTRE Albert Olá O que é que está com febre? Albert O meu coração não aguenta tudo isso Por que você não pega as crianças e vai embora daqui? Vá embora? Pra onde? Eu já disse uma vez Posso enviar uma barcaça até o Weinenwerder Pode ser usada como esconderijo até tudo estar terminado O que não vai demorar muito tempo Eu pensei muito nisso Eu não quero deixar que as crianças cresçam em um mundo sem o nacionalsocialismo Pense melhor sobre isso As crianças merecem um futuro, Magda Se o ideal do nacionalsocialismo morrer, não existe futuro Não acredito que queira mesmo isso Zarya Zarya Então... Eu preciso da localização exata de todas as tropas que estão nas proximidade de Berlim Você ouviu? Repetindo, a localização exata Entra Eu preciso da localização exata de todas as tropas que estão nas proximidades de Berlim Entra Entra Eu sabia que você viria. Você não é daqueles que abandonariam o Führer. Eu... Eu só vim até aqui para me despedir do Führer. Eu tenho que voltar hoje para Hamburgo. Tem sua responsabilidade. Sente-se. Olha, eu trouxe alguns móveis que você desenhou para mim. Eu não podia me separar deles. Por favor, sirva-se. Aposto que não comeu nada o dia inteiro. Você tem razão. Obrigado. É importante que você tenha vindo. Vai mostrar a ele que está do seu lado. Por que ele estava duvidando? Ele estava se perguntando se possivelmente você estaria contra ele. Mas eu sempre disse que você viria para cá. E você está aqui. Ele ficou contente pelo seu conselho de ficar em Berlim. Eu também acho que foi a escolha certa. Sabe de uma coisa? Pode parecer loucura. Mas eu estou feliz em poder ficar em Berlim. E não estou com medo. Entra. Então, vamos, pode falar? Eu, filha. Eu... Eu tinha grandes planos para o povo alemão e para o resto do mundo. Mas ninguém me entendeu. Nem os meus camaradas mais antigos. Que grande oportunidade nós tivemos. O mundo todo já estava ao nosso alcance. Tarde demais. Sabe, o que me deixa orgulhoso é que eu tive a coragem de confrontar abertamente judeus. E, assim, limpei o território alemão do veneno que os judeus espalharam. Para mim, não é difícil morrer. É apenas o momento. Eu vou alcançar a paz eterna. Deve poupar o povo alemão, meu filho. Se, por acaso, o meu próprio povo falhar nesse teste, eu não vou derramar uma lágrima por ele. Eles não merecem nada. Foi o destino que escolheram. Eles devem culpar a si próprios. Por meses. Eu preciso contar o senhor, meu filho. Por meses eu não cumpri suas ordens de destruição. Existem documentos que provam que eu não apenas ignorei. Mas agi contrariamente às suas ordens. Eu precisava lhe contar. Mas a minha lealdade para com o senhor jamais foi abalada. Você está partindo? Ótimo. Passar bem. E desejo o melhor. Cavalheiros, podem comer à vontade. Sirvam-se, por favor. Operatação legally. Caramba. Fala-se, eu confiei boat. Agrorgeado. Imagina a sua Você estava longa. Que bolha tumultuval. O que é isso? Calma... Calma, filho. Ele tem febre. É, mas está vivo. Coragem e lealdade ainda existem. Antes da aterrissagem, acabamos sendo atingidos pela artilharia russa. General Von Grein, eu o nomeio comandante-geral da Força Aérea com a patente de Marechal da Força Aérea. Uma grande responsabilidade está sobre seus ombros. Você deve mudar tudo dentro da Força Aérea. Muitos erros foram cometidos, seja implacável. A vida nunca perdoa a fraqueza. Esta, sim, chamada humanidade... É apenas sandice de padres. A compaixão é um pecado original. A compaixão pelos fracos é uma traição da natureza. Os fortes só serão vitoriosos quando os fracos forem eliminados. Eu sempre obedeci a esta lei da natureza e nunca me permiti sentir a mínima compaixão. Eu suprimi sem escrúpulos a oposição interna e esmaguei brutalmente a resistência das raças estrangeiras. Como se lida com isso? Os macacos, por exemplo. Eles pisoteiam qualquer invasor até que todos eles morram. O que funciona para os macacos funciona também para os seres humanos. Podem acreditar. Hymla, lá em Lübeck, se ofereceu para se entregar às potências ocidentais por meio do conde Bernadotte. Segundo um relatório da rádio inglesa. Hymla. De todas as pessoas do mundo tinha que ser Hymla! Um mais honesto dos honestos. Esta é a maior traição de todas que eu já sofri! Kerg, é claro. Ele sempre foi corrupto. Espera um artista, um idealista imprevisível. Todos os outros. Sim, 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 sim. Mas não, Hymla. Será que ele enlouqueceu por acaso? Ele reivindicou a autoridade dizendo que estava doente. Melhor estivesse morto! Por favor, me deixem sozinho com Lorde von Grime e Frau Reitz. E chamei o Feiglein para mim. Meu filho, não sabemos onde ele se encontra. Mas o Feiglein, o ajudante do Himmler, ele deveria estar aqui agora? Não vemos o Feiglein há dias. Eu quero que ele se apresente já! Por favor, fique, doutor. Você e Grime vão partir imediatamente. Vou ir até Donetsk. Quero que digam a ele para fazer tudo o que for necessário para que o Himmler receba a punição que ele merece. Meu filho, o Lorde von Grime e eu decidimos que vamos morrer aqui com o senhor. Obrigado por essa demonstração de lealdade. Mas o Himmler deve morrer. Cometeu traição? Eu tomei a decisão certa, não informando a ele sobre os meus planos. Meu filho? Vocês acreditam que eu ficaria aqui observando os porcos judeus me prejudicarem? Tudo isso faz parte de uma trama gigantesca contra mim. Eu permiti que o inimigo invadisse o Reich. Eles podem acreditar que estão vencendo, mas você vai ver, Grime. Eles vão acabar muito mal. Donetsk, está mobilizando tropas no norte e Kesselring no sul. Nós iremos esmagar o inimigo com um movimento maciço pelos dois lados. Eu tenho três batalhões estacionados bem perto de Praga que atacarão por trás. Eu não sabia que nós ainda pudéssemos ter tantas tropas disponíveis. Grime, eu já tenho preparado um plano segundo o qual em breve você vai receber milhares de aviões caça a jato. Assim poderá ter uma força aérea poderosa como antigamente. Eu me ajoelho diante do seu gênio e do altar da nossa pátria. Então, você pediu permissão para sair de Bernoulli? Meu filho, como o senhor sabe, todas as unidades médicas sob autoridade de Himmler Já deixaram Berlim. Por isso o meu pedido. Himmler é um traidor. Ele vai receber a punição que ele merece. Meu filho, como médico da SS, não tenho mais obrigações aqui. O seu pedido para sair de Berlim é absolutamente inaceitável. A minha família. Quando os russos vierem, eu tenho de partir. Você não fez nada de errado. Não se preocupe com isso. As futuras gerações vão ficar agradecidas pela pesquisa médica que você fez. Eu vou assumir a responsabilidade por tudo. Vamos discutir isso uma outra hora. Não encontramos o Tenente-General Faggenlein. Ele não está no bunker. O que quer dizer com não conseguimos encontrá-lo? Então procurem por ele. Eu quero ver Faggenlein imediatamente. Se ele saiu sem licença, então isso é uma deserção. É traição. Eu quero ver Faggenlein. 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 Pai, por que está usando o uniforme de domingo? Ernest? Há algum problema? Não. Obrigado. A Gide está com fome também. Vamos, Elze. Agora você também tem que comer um pouco. Obrigada. De nada. Obrigado. A Gide está com fome também. O que foi isso? Levante daí. O senhor está preso. Por quê? Por deserção. Vista-se, o senhor deve vir conosco. Não enche. Me larga, idiota. Você não tem esse direito. Por favor, não deixe que matem o Herman. Ele queria fugir. Não existe dúvida alguma. Está tudo acabado de qualquer maneira. Nós vamos morrer. Pense na minha pobre irmã. Ela está esperando um filho. Mas ele colaborou com Himmler. Ele é um traidor. Não existe compaixão para os traidores. Não existe perdão para os traidores. Ele vai à corte marcial e será executado. E o que isso vai adiantar agora? É a minha vontade. Você é o Führer. Continue. Meu Führer, os russos estão abrindo caminho por toda parte. Não temos mais reservas. E o apoio aéreo cessou. Não temos condições de trazer mais munição. Os russos chegaram até a ponte Weidendamer, a Lustgarten no leste, Potsdamer Platz no sul e Tiergarten no oeste, a 300, 400 metros da chancelaria. Por quanto tempo resistem? Um ou dois dias, no máximo. O distrito governamental também? Sim, meu Führer. Meu Führer, como soldado, eu sugiro que tentemos forçar uma abertura no cerco. Durante a batalha por Berlim, nós já perdemos de 15 a 20 mil dos nossos oficiais mais jovens. Mas é para isso que servem os nossos jovens? Sua sugestão é completamente absurda. É uma grande loucura. Pense nos milhares de feridos. Não podemos ajudá-los agora. Meu Führer, as ordens estão prontas. Eu dou a minha palavra de honra ao senhor que esta é um... O Führer não pode desaparecer da história, simplesmente como um fugitivo obscuro. Ainda que a minha fuga fosse possível, eu estaria... Estaria escapando de uma armadilha para cair em outra. Eu teria que dormir ao ar livre. Teria que me esconder em uma fazenda ou coisa parecida e esperar o fim chegar. Vank está se aproximando com o décimo segundo batalhão. Ele poderá se juntar ao nono batalhão de busse. E infligir um golpe aniquilante aos russos para salvar todos nós. Vank é um homem excelente, eu sei disso. Telegrafe para Kaitel. Quero saber imediatamente. Primeiro, onde estão as linhas de frente do Vank? Segundo, quando poderão atacar. Terceiro, onde está o nono batalhão. Quarto, onde o nono batalhão vai furar o cerco. Vocês verão, cavalheiros. Vou provar que estou certo. Vank vai chegar até nós. Eu preciso saber se é realmente possível para o Vank fazer este ataque ou não. Eu acho improvável que a pequena força do Vank possa atacar o Exército Vermelho. Como ousa dizer que isso é improvável? O Vank não tem nada para enfrentar o Exército Vermelho. Então, por que você não disse isso para o Führer? Todos vocês enlouqueceram. Ah, você acha que o Führer não sabe disso? Mas ele nunca vai se render. E nós também não. Vamos, eu já passei por isso uma vez e uma vez já chega. Venham, eu preciso sair daqui. Vá, eu preciso sair daqui. Vá, eu preciso sair daqui. Eu não sei se é um... Desculpe, eu adormeci. Então, descansa um pouco, querida. Use taquigrafia. Este é o meu testamento político. Desde o ano de 1914, quando eu coloquei a minha modesta força em favor da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, que foi imposta ao Reich, se passaram mais de 30 anos. Neste três décadas, todos os meus pensamentos, ações e a minha vida foram ditados por meu amor e a minha lealdade ao povo alemão. Desculpe, senhores, mas eu me atrasei. Sim, sente-se aí. Séculos se passarão. Mas das ruínas de nossas cidades e monumentos culturais, o nosso ódio vai se renovar contra aqueles que são responsáveis. As pessoas a quem devemos tudo isso. O judaísmo internacional e seus patrocinadores. Algum problema, senhor ministro? Imagine, o Führer quer que eu saia de Berlim. Ele me deu ordens para partir. Eu nunca desobedeci a nenhuma ordem do Führer. Nunca. Mas eu... não vou obedecer a essa ordem. Eu vou ficar perto do Führer. Desculpe, Frau Jung. Eu... eu quero ditar o meu testamento pessoal a você. Mas eu estou escrevendo o testamento do Führer. Certo. Eu entendo. Eu volto mais tarde. Meu Führer, eu... As leis raciais requerem que eu faça essa pergunta, meu Führer. É de descendência ariana pura? Sim. Pode me mostrar sua identidade? Está falando com o Führer. Sim, é claro. E a senhora de descendência ariana pura, Frau Brown? Sim. Sendo assim, não existem obstáculos. Eu pergunto... Meu Führer, Adolf Hitler, O senhor aceita a Eva Brown como legítima esposa aos olhos da lei? Aceito. Eva Brown aceita o Führer Adolf Hitler como seu legítimo esposo aos olhos da lei? Aceito. Então eu os declaro marido e mulher. E aí? Não! Oh! Ah! Ah! E aí? Ah! 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 Uma hora dessas. Quanto tempo pode existir? Talvez umas 20 horas. Nada mais. Os russos estão apenas algumas centenas de metros daqui. Por enquanto conseguimos detê-los. Sabe de uma coisa, Monk? As democracias ocidentais são decadentes. Elas vão ser derrotadas por aqueles povos disciplinados do leste. Boa sorte. Muito obrigado. Não foi apenas pela Alemanha, Monk. O relatório do Keitel. O primeiro. O Veck está preso ao sul do lago Shvielov. Segundo. O décimo segundo batalhão não pode continuar ataque em Berlim. Terceiro. A maior parte do 9º batalhão está cercada. Mel Fierre. Nós precisamos de instruções suas caso a munição chegue ao fim. Eu jamais vou me render. Jamais. Proíbo que vocês se rendam. Isso vale para todos os outros comandantes também. Escute bem, Monk. Minha esposa, Frau Brown, e eu resolvemos que nós vamos cometer suicídio. Mas eu não quero que os russos exibam meu corpo em nenhum museu. Não me deixe cair nas mãos deles, morto ou vivo. Eu quero que o meu corpo seja queimado. Assim nunca será encontrado. Ganji. Eu quero que prometa que você... Tomará as medidas necessárias... Para que meus restos mortais sejam destruídos. Meu Fierre. É uma ordem terrível, mas vou obedecer. O que eu posso levar? Se eu quiser, não vou procurar a minha casa. Eu vou fazer dinheiro. Não vou levar. Não vou levar. Não vou levar. Não vou levar. Não vou levar tudo aqui. Na Canaan. Na Canaan. Elha do Jovem. Não sei. Não sei. O que é uma coragem? É difícil. Não quero, não sei. É tudo isso? É o que? Eu gosto de aprender de né? Ninguém vai precisar deles agora. Por que precisa de tanta gasolina? Não posso dizer pelo telefone. Venha, por favor. O Führer quer nos ver. Devo dizer a ele que você não pode ir? Não, não. É o meu pulmão. Eu não vou durar muito mesmo. O Führer quer nos ver. Tenha licença, minha senhora. Você lembra que ela veio? Ah, é o doutor. É por aqui. Por favor, espere aqui. Onde está? Onde está? Onde está? Eu vou. Eu peço desculpas. Mas eu interrompi um trabalho importante que estavam fazendo. Eu vi, Ren. Confirme a nossa crença na vitória final. Nos lidere. E nós vamos seguir o Senhor. Vem sentar aqui conosco. Tome uma bebida. Dever é tudo o que nos resta. Venha sentar aqui. Assim é melhor. Sim, senhor. A nossa situação é sem esperança. É o que se chama de merda. Fiquem sentados. Estamos honrados, Fraulein. Fraulein. Você pode me chamar de Fraulein. Não se preocupe, está tudo bem. É pena que não podemos mais sair. Só se quiser uma morte heróica. Fritz, por favor, recomponha-se. Sim, senhor. Eu vou me recompor. Vamos, vamos, rápido. Vamos, vamos. Isso. Vamos embora. Vamos embora. Essa foi boa. Gostei. Rai Hitler. Tenente Coronel, o que houve? Eu preciso falar com o FIHA. Agora não. Senta aí. Senta, vem beber com a gente. Você já conhece a Fraulein? Tão jovem e com tantas medalhas. Deve estar orgulhoso de seus atos. Com licença, eu preciso ir. Eu não estou mais acostumado a beber. Se quiser, pode usar nosso banheiro. Pode ir. Se a sua mão tremer, a bala pode destruir apenas o nervo óptico. É por isso que é aconselhável o senhor tomar veneno também. Aperte o gatilho no momento exato em que está mordendo a cápsula. Eu vou ter tempo suficiente para isso. O veneno age após um ou dois segundos. Körner, você também. Segura e firme. Segura e firme. Körner, eu conheço ele, meu marido, há mais de 15 anos. Mas quando penso nisso, vejo que não sei nada sobre ele. E ele gosta de conversar. Eu queria muito vir para Berlim. Mas ele mudou o comportamento. Ele só fala de cachorros e comida vegetariana. E agora eu tenho ódio da blonde. Eu chuto ela sem que ele veja e o Adolf não consegue entender o comportamento dela. Parece que ele não quer que alguém o conheça por dentro. Quero dizer intimamente. Sabe, em particular, ele é uma pessoa carinhosa. Mas às vezes, ele fica tão bruto. Quando ele está sendo o Führer. Vamos fumar. Pegue um cigarro. Desculpe. A senhora tem tantas preocupações. E eu aqui choramingando e reclamando. Frau Jung, quero dar um casaco a você como presente de despedida. Eu adoro mulheres bem vestidas. Quero que fique com ele e aproveite. Que surpresa. Obrigada. Só não sei onde nem quando vou usar. Por favor, tente sair daqui. Prometa pra mim. Prometa pra mim. Prometa pra mim. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A hora chegou. Acabou tudo. O Führer quer se despedir. Você é a mãe mais corajosa de todo Reich. Meu Führer, o senhor me fez a mulher mais feliz da Alemanha. Mande saudações minhas à Bavária. Crianças, o que fazem aqui? A gente quer ver a tia Eva e o tio Hitler. Vocês ainda não comeram nada hoje? Só o café da manhã. Então, eu vou buscar alguma coisa pra vocês e eu já volto, tá certo? Vem, vem dançar comigo. Oh, eu não gosto. Companheiros, vocês ouviram as últimas notícias? Berlim é uma cidade de esquecidos. Todos perguntam, onde está minha casa? É, Gush, eu preciso ver o Führer. Por favor, é urgente. O Führer não quer ser incomodado por ninguém. Deixou ordens explícitas. Por favor, Gush, só um momento. Por favor. Meu Führer, Frau Goebbels está aqui. O que foi? Meu Führer, eu lhe imploro que saia de Berlim. Führer, por favor. Não nos deixe. O que será de nós? Amanhã, milhões de pessoas vão me amaldiçoar. Mas o destino cumpriu o seu curso. Leve-se. Vamos, vamos. Frau Jung, eu gosto dessas explosões. Ah, é? Por quê? Nada pode acontecer com a gente aqui. Pode? Não. Vem na mosca! Vem na mosca! O que aconteceu? Sr. Reichsleiter, o que aconteceu? O filho está morto. O filho está morto. Olhe, papai. Você ficou louco, Conchi? Aquela gasolina causou o maior... Ora, fique quieto. É o suficiente. Vamos, Lago! Vamos! Vamos, Lago! Vamos! Lago, 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 Lago... Ava... Ava... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sabemos andar nas ruínas. Por fim, nós. Na praça. Eu estava do lado dos animais vermelhos. Eu apoiei os bolcheviques. Tomara que os russos entendam o recado. Vamos saber em um minuto. Talvez não. Que notícias me traz, senhor? O Hitler e sua esposa cometeram suicídio há algum tempo no bunker do Führer. O novo governo me deu poderes para que eu possa começar as negociações de paz entre nossos países que sofreram grandes baixas. General, o senhor estaria disposto a aceitar a paz? Na minha posição. É preciso que saiba logo que o meu governo não aceitará uma rendição incondicional. Sob as atuais circunstâncias, não consigo ver outra alternativa. rendição, jamais. Isso é outrajante. Eu tomei Berlim dos Vermelhos há muitos anos e vou defender minha cidade contra os vermelhos até meu último sopro de vida. E não vou usar minhas últimas horas como chanceler do Reich para assinar uma declaração de rendição. Isso é um absurdo e não vão tomar essa atitude. Devemos proteger os civis. A ordem do Führer é definitiva. Vocês enlouqueceram. Nós devemos obedecer. Isso não é preciso sim. Eu repito, cavalheiros. Jamais vou consentir numa rendição. Envie o telegrama ao Marechal Zhukov. O Marechal Zhukov? O que está fazendo? Nós devemos nos render aos russos. Eu vou matar você. O Führer proibiu qualquer forma de rendição. E quanto tempo dura? Umas quatro horas. A mulher acordou as crianças e viu um pedaço de pão para cada uma. João partiu o seu em migalhas. E enquanto se dirigiam ao bosque, ia jogando-as pelo caminho. O casal os conduziu mais longe que nunca. A um lugar em que jamais haviam estado. Voltaram para acender uma fogueira e a mulher disse. Sentem-se aí, crianças. O doutor Stumfaga trouxe o remédio que eu falei para vocês. É amargo, mas vai fazer bem para vocês. Todos vão tomar um gole. Quem vai primeiro? Heidi, você é sempre corajosa. Mais um golinho. Não foi tão ruim assim. Isso vai evitar que vocês fiquem doentes por causa da umidade do bunker. Mas aqui não tem umidade. Ótimo, ótimo. Elga. Eu não quero. Você quer ficar doente? Por favor, mãe. Eu não quero tomar. Querida, não chore. Chorar não vai ajudar. Você tem que tomar isto. Bebe, bebe. Elga. 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 Vamos. Beba. 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 Ambre essa boca. Filha. Papai! Papai! Beba. Beba. Durmam bem, crianças. As mentiras um dia desaparecerão e a luz iluminará a escuridão. Pode ler isso para mim, por favor? As mentiras um dia desaparecerão e a luz iluminará a escuridão. Eu vou mudar isso. As mentiras um dia desaparecerão e acima delas a verdade triunfará mais uma vez. Será o momento em que estaremos acima de tudo. Puros e... Imaculados. ... ... Obrigado. 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 Não temos nenhuma chance. Eu não me importo. Eu quero fugir. Como vamos cruzar as linhas russas? Eu não fico mais aqui. Não fico nem mais um minuto. Vamos acabar morrendo. Não fale assim, Gerda. Tenha coragem. Se ficarmos aqui, os russos vão matar todos nós. Obrigado. Muito bem, vamos andando. Vamos. O que é? Tchau. O que é? Tchau. Pode ser? Tchau. Vamos lá. No dia 30 de abril de 1945, o Führer se suicidou. Ele abandonou todos aqueles que tinham jurado obediência a ele. Soldados alemães, vocês obedeceram as ordens do Führer e estavam prontos para continuar a batalha por Berlim. Embora vocês estivessem quase sem munição e uma nova resistência fosse inútil. Eu ordeno o cessar fogo imediato. Cada nova hora de batalha só servirá para prolongar os terríveis sofrimentos dos civis e de nossos feridos. De acordo com o Comando Supremo da Armada Soviética, eu ordeno a vocês o cessar fogo imediato. Weidling, ex-oficial comandante da Força de Defesa de Berlim. Um copo d'água. E aí E aí E aí E aí Não preciso mais de você. A sorte está lançada. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Chegou a hora, doutor, venha conosco. Não vê que estou ocupado? Eu insisto que o senhor nos acompanhe. Eu tenho que ir. Pode ir. Você ajudou muito. Obrigado. Shadley, venha comigo. Desculpe, eu não vou a lugar nenhum. Vamos. Não! 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 Vamos lá. Coragem. Vamos. O soldado Kruger é condecorado com a cruz de ferro da segunda classe por defender a ponte Gold. O soldado Wagner destruiu dois postos de metralhadoras e defendeu a rua Putkammer. É condecorado com a cruz de ferro da segunda classe. O soldado Rausch é condecorado com a cruz de ferro por ajudar os mensageiros a atravessarem as linhas inimigas. O soldado Rausch é condecorado com a cruz de ferro da segunda classe. Os outros chegaram. Parque no chão! Bom, quem vem lá? Eu sou alemão. Herr Hevel? Hevel? Graças a Deus está vivo. Onde estão os outros? Eu não sei. Estão em algum lugar, Frau Jung. Eu sei que a maior parte do meu grupo morreu. Eu nunca devia ter deixado o bunker. Eu devia ter me matado. Mas não consegui. Coma alguma coisa. Ainda tem tempo para morrer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Fique com as mulheres. Venham aqui. Fique com as mulheres. Tenham uma chance. Devem tentar. Boa sorte. Quando vocês atravessarem as linhas russas, não olhem nos olhos de ninguém. Não se esqueçam. Boa sorte. Os russos! Boa sorte. Vamos embora daqui. Pode ir. Eu não posso continuar. Vem comigo. Eu preciso tentar. Não fique zangada. Eu dou um jeito. Doutor! Doutor! Meus homens querem se entregar aos russos. Eles podem ir com vocês. O Führer está morto. Você quer continuar a guerra sozinho? Estou comprometido com meu juramento. Certo. Então fale com o Brigade Führer. Ele está ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os russos estão perto. Luta. Eu quero saber o que nós vamos fazer. Nossa honra de soldados alemães não nos permite render. Eu posso saber o que isso quer dizer? Vamos enfrentar os russos à bala. Vamos oferecer resistência até ficar sem munição. A última bala fica para nós. Não diga bobagem. Essa matança assassina. Esse suicídio em massa por prestígio. É a única saída que temos. Somos oficiais da SS. Não podemos sobreviver ao Führer. Alguém mais achar isso? Vamos lá. Vai. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Pode conversar um pouco comigo? Com prazer. Por que você quer continuar vivendo? E você? Me diga por que você quer morrer. Está vendo isso? Foi o próprio Führer quem me deu. É uma última condecoração? Talvez. Hitler me deu isso na sua despedida. Ele me fez jurar uma coisa que eu deveria me suicidar. Me suicidar no momento em que os russos me capturassem. O Hitler fez você prometer que cometeria suicídio. Mas por que isso? Provavelmente ele não queria que eu fosse forçado a falar de forma negativa sobre o caráter dele. Mas você é um diplomata. E um diplomata é protegido pelas leis internacionais. Quem vai se beneficiar se você mantiver a sua promessa? Estão aqui! Não atirem, camaradas. A nossa guerra acabou. Nós nos rendemos. Já acabou. Não atirem, camaradas. Oração é irmão. Vamos lá. Vamos lá. Não atirem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gerda Christian conseguiu escapar e evitou ser presa. Morreu em Düsseldorf em 14 de abril de 97. Professor Dr. Ernest Gunterschenk foi libertado de uma prisão russa em 53. Morreu em Aschen em 21 de dezembro de 98. General Wilhelm Monck foi libertado de uma prisão russa em 55. Morreu em Damp em 6 de agosto de 2001. General Helmut Weidling morreu em uma prisão russa em 55. Professor Dr. Werner Haas foi preso pelo Exército Vermelho no bunker do Hospital Militar. Morreu em uma prisão russa em 45. Otto Gunsch foi capturado pelos russos e libertado de prisão na Alemanha Oriental em 56. Morreu em Lomar em 2003. Hannah Heidt. Sobreviveu à guerra e estabeleceu recordes mundiais de aviação. Morreu em 28 de agosto de 79. Lord Robert Ritter von Grein. Cometeu suicídio em Salzburgo em 24 de maio de 45. Heinz Ling e Johannes Hentschel foram capturados pelos russos. Ling morreu em Bremen em 1980. Hentschel morreu em Aschen em 27 de abril de 82. Constanz Manziarli. Desapareceu sem deixar rastros em Berlim durante sua fuga. Albert Speer. Preso em Flensburg em 45. Sentenciado a 20 anos de prisão no julgamento de Nuremberg. E libertado em 66. Morreu em Londres em 81. Generais Keitel e Jodd. Foram sentenciados à morte em Nuremberg e executados. Hermann Goering. Foi sentenciado à morte, mas suicidou-se na prisão antes de sua execução ser cumprida. Heinrich Himmler. Tentou fugir com a identidade falsa em meio a outros fugitivos. Após ser descoberto e capturado, cometeu suicídio. Martin Bormann e Dr. Ludwig Stupfeger. Suicidaram-se perto de uma estação de trem de Leffreir na manhã de 2 de maio de 45. Rokos Mich. Libertado de prisão russa em 55. No momento vive em Berlim. Traude Jung. Classificada pelos aliados ocidentais como jovem seguidora. Continuou trabalhando como secretária. Viveu em Munique até sua morte em 2002. É claro. As coisas terríveis que eu ouvi no processo de Nuremberg. Sobre os 6 milhões de judeus e as pessoas de outras raças que foram mortas. Foram fatos que me deixaram profundamente chocada. Eu não podia acreditar naquilo. Mas eu não conseguia perceber a ligação que havia com o meu próprio passado. Eu estava satisfeita por não ser pessoalmente culpada por toda aquela situação. E que eu não sabia sobre aquelas coisas. Eu não tinha... Não tinha qualquer conhecimento da gravidade. Mas um dia eu passei perto da placa comemorativa que foi colocada em memória de Sophie Shaw em Franz Josef Strasse. E eu notei que ela havia nascido no mesmo ano que eu. E foi executada quando eu comecei a trabalhar para Hitler. E eu percebi que teria sido possível descobrir a verdade. E por favor. E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.